É você, é Chagas Lopes, o fenômeno do rádio. Esse cara sou eu, sou eu, é comigo mesmo. Estamos chegando e nos aproximando de um bairro que é muito novo em Sobral e está se expandindo mesmo para valer, o Boa Vizinhança 2. Boa Vizinhança 2 é um bairro que fica aqui para quem se desloca para a Patriarca e a cada dia o número de casas cresce. Uma morada bastante aconchegante aqui no Boa Vizinhança 2, conjunto das nações. Muitas edificações, é obra aqui para tudo quanto é lado. É tal coisa, a gente precisa ter responsabilidade, ganhar a vida e continuar lutando por ela. Nós estamos aqui diante de uma categoria de profissionais que trabalha com o suor do rosto e com a força do braço. Nós estamos aqui com uma edificação. A casa está sendo edificada, muito bem edificada. E esse aqui é o construtor, o responsável maior para a edificação dessa casa. Tudo bom dia. Como é o seu nome? Chagas. Chagas, é. Você é aqui mesmo da região? É, da região. A gente observando e analisando aqui, o trabalho é caprichado. Parece impossível fazer melhor. A casa aqui já está quase que concluída, não é Chagas? É, também. Você trabalha há quanto tempo na construção civil? Já é de 97. 97. Você é filho mesmo aqui de Sobral? Não, sou do Maranhão. Do Maranhão. Por que quer resolver vir morar aqui em Sobral? Porque a família me envia a sua gente aqui em Sobral. A minha, meu pai e minha mãe já morreram e eu acompanhei. Lá no Maranhão tem oportunidade de emprego como aqui em Sobral? Ou você acha que o Ceará é bem melhor? É bom. É bom. Eu acho que até depois que eu cheguei aqui me dei mais melhor. O sindicato da construção civil tem uma boa atuação em relação à categoria de vocês? Pai, eu não tenho contato, não. Não é filiado, não, não é? É isso. Eu vou mostrar aqui o interior da casa. O pessoal trabalhando exaustivamente para ganhar a vida com dignidade. Uma coisa tem preço, uma pessoa tem dignidade. Nosso país atravessa um momento muito difícil em matéria de trabalho, muito desemprego e a solução maior, sem dúvida, é a condição civil. Olha aqui esse trabalhador aqui trabalhando aqui já. Com muita dedicação, com muito esmero. Bom dia, meu amigo. Bom dia. Isso aí. Você é daqui de Sobral? Não, Meruoka. Meruoka, né? Trabalha com muita frequência aqui em Sobral? Trabalho. Ah, sei. Aqui tem mais oportunidade de emprego do que lá na região da Meruoka, não é? Com certeza. Eu quero ficar no melhor, a possibilidade de trabalho é melhor. Hum, bom dia. Mas quanto tempo você está trabalhando nessa área? Desde 2002. Desde 2002. Isso aí. Seu nome como é que é, então? Márcio. Márcio. Olha aqui. Pegando aqui outra aqui, se aproximando. Isso aí, muito bom dia, meu amigo. Bom dia. Como é que você está? É. Você, qual é a sua função aqui? Servente. Servente, ajudante pedreiro, né? Sim. Há muito tempo trabalhando nessa função? Eu também. Oi. Hum. Realmente, porque o senhor tem que ser um bom pedreiro, tem que passar pela condição de servente, ajudante pedreiro, né? Você já está se preparando, se arregimentando no sentido de ser um bom pedreiro a longo prazo? É. É isso. Tá bom, tá bom. Você é filho de hoje? Eu caçava muito a hora, né? É. Você é filho de hoje? Eu fui do Jai Baras. É do Jai Baras. Olha aí, olha aí. Nós conversamos de acordo com o querido do Maranhão. Outro lá da Serra da Meruoca. E esse aqui vem lá do setor 3 Jai Baras. E o importante, Wagner Carneiro, que é o nosso cinegrafista, que sempre nos auxilia muito bem aqui nesse trabalho. É que a condição de vida do pessoal da condição civil tem melhorado substancialmente. Para você ter uma ideia, os pessoal é de fora, mas de que forma é que eles se deslocam aqui para sobrar? Olha aí. Aqui dentro dessa edificação, várias motos. É um deslocamento rápido e muito fácil. Estive perguntando de há pouco com esse cidadão que mora na região do Jai Baras. Ele disse que leva 25 a 30 minutos para chegar lá no setor. Muito bom, muito bom. A edificação aqui é muito boa. O clima é ventilado. Essa casa aqui está clara. Está arejada. E aí, a paquina ali está muito longe. Para a gente emburacar é um tanto difícil. Para aqui, olha. Essa casa aqui vai ficar muito bonita. A experiência que a gente fez vai estar numa casa aqui do Boa Vizinhança. A gente resolveu entrar nesta daqui. Esta daqui que já está muito bem adiantada. Vou perguntar para o agricultor. Há quanto tempo ele começou esse trabalho aqui? A gente está sentindo de perto se uma casa dessa é construída assim como ele estava. Essa casa já tem mais de mês? Está com oitava semana. Oitava semana. É praticamente dois meses, né? É, não é quantidade de tempo. Mas o cara está trabalhando na segunda-feira, dá 20 dias de serviço. 20 dias, é. É, não. É, 40 dias de serviço. Você acha que dentro de quatro semanas essa casa aqui vai estar concluída? Tá. Tá bom, né? Tá bom, tá aí. E esse outro aqui? Esse outro vai estar com esse aqui? Bom dia, meu amigo. Isso aí. Você gosta muito de trabalhar aqui na construção civil? Sim, é. Esse aí. Você aqui debaixo de escombra, todo empacotado. É, é para simular. Ah, é para simular porque você trabalhando com reboco, né? Com argamassas e o cimento corta, o carro corta, né? Não. Tá bom. Você tem celular? Tem não. Tem não. Nem gosta das redes sociais? Gosto. É. Mas você sempre acompanha aí com o celular de filhos, de amigos, né? É, pai. Tá bom, pai. Muito obrigado. Vamos aqui para o finalzinho aqui da casa. Muito bom a gente morar num bairro assim, recém-inaugurado, né? Que a gente fica mais à vontade e aos poucos vai se conquistando amigos. É grande casa, muito bonita, muito arejada e muito bem repartida. Que se deve ao trabalho engenhoso desses profissionais aqui. Que se dedicam de corpo e a gente se dedicam de corpo e alma a esse trabalho, a esse serviço, né? Vamos ver aqui, aqui por fora, a gente tem uma panorâmica de tudo isso aqui. Conjunto Boa Vizinhança 2. A cada dia aumenta o número de caras. Olha aí. Concluído agora. Esse é o trabalhador. Olha aqui, esse aqui. Esse aqui trabalha já há muito tempo aqui nessa região aqui. Muito bom dia, meu amigo. Bom dia. Tudo bem? Bem. Uma alegria estar aqui diante de você. Também também. Suada, o suor do rosto. O trabalhador da condição civil tem essa vantagem. Ganha com dignidade e retira do suor do rosto o seu próprio sustento. Você é filho de onde? Eu sou filho de Santa Quitéria. Santa Quitéria, mas reside atualmente em que lugar? Lá no setor 3 Jaibaras. Setor 3 Jaibaras. Vem todo dia de lá para cá, né? Todo dia, por dia. E que hora vocês saem de lá? Seis horas. Seis horas. E por volta de sete horas já estamos aqui no batente, né? Seis horas nós estamos aqui. Ah, pois não, pois não. Então, segura aqui o microfone que eu vou ver se eu tenho um jeito para esse serviço, viu? É assim mesmo como eu estou fazendo? É. Me entreviste, vai. Bate o microfone aqui perto de mim. É assim mesmo como eu estou fazendo. É assim. É assim. A gente aprende a fazer as coisas. É fazendo, né? É assim que eu estou fazendo. Você não está achando bom, não? Eu estava aqui me dando uma moça. Me ajudando. Eu queria estar pegando também a mão na massa com a colher. Será bom que eu fiz essa experiência também? Vai lá, perto de lá. Vai lá, pude lá, pude lá o peneirão servado. Tá bravo. É isso, rapaz. Tá bom, tá bom. Trabalho exaustivo desse pessoal aqui que trabalha com dignidade. E vamos agradecer a gentileza, a fineza, porque a gente foi tratado aqui nessa edificação. Muito bem construída, profissional, caprichado, os profissionais aqui são realmente primeiras. E agradecer toda a gentileza da gente. Você que acompanha o nosso trabalho nas redes sociais, muito obrigado pela paciência de estar nos acompanhando. Faça questão de curtir e compartilhar. e de se solidarizar com o nosso trabalho. Porque o trabalho não é fácil. O tempo da gente é curto, não é suficiente. E de quando em vez a gente está postando esses vídeos. E graças a Deus estão muito bem aceitos. Muito bom dia e muito obrigado a todos. Tchau, tchau.